Sucesso, Paulinho Paixão Marcos Santiago, a voz que nos já menciona Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava, tanto, tanto, podia ter Alguém como você Pra ela todo dia ter a sua companhia, outra metade Saudade, já dá como a solidão E troca tudo por esta paixão Eu só não queria agonia de estar Madruga na fria, só há que esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho foi meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Não mereço essa saudade E a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madruga na fria, só há que esperar De noite e de dia De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho foi meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entregui demais Não mereço essa saudade E a falta que você me faz Me faz Foi com ela Foi com ela que eu enxuguei as lágrimas de solidão Foi com ela que eu aprendi a viver uma nova paixão E você me aparece outra vez Pra me enlouquecer Vem à tona todo aquele sentimento que me fez sofrer Não vê que acabou Não era amor Não era amor Vê se me erra Vai fechar a porta Entenda que é bem melhor assim Vê se me erra Não tem mais volta Você já é passado Pra mim Arrebenta minha viola Isso é o Marco Santiago E você me aparece outra vez Pra me enlouquecer Vem à tona todo aquele sentimento que me fez sofrer Vem à tona todo aquele sentimento que me fez sofrer Não vê que acabou Não é amor Não é amor Não era amor Vê se me erra Vai fechar a porta Vem à tona todo aquele sentimento que me fez sofrer E você já é passado Pra mim Vê se me erra Vai fechar a porta Vai fechar a porta Entenda que é bem melhor assim Vê se me erra Vai fechar a porta Você já é passado pra mim Você já é passado pra mim Você já é passado pra mim Oh, musiquinha dos meus sonhos Isso é Marco Santiago, gente Não dá pra ficar Enganando meu coração Ele vive de lembranças Alimentando a esperança De um dia te encontrar Não dá pra ficar Enganando meu coração Ele vive de lembranças Alimentando a esperança De um dia te encontrar Quando a paixão não dá certo Não há de quem se culpar Não adianta chorar Sou dono do seu coração Ele não vou te entregar Não adianta chorar Não dá pra ficar Enganando meu coração Ele vive de lembranças Alimentando a esperança De um dia te encontrar Quando a paixão não dá certo Não há de quem se culpar Não há de quem se culpar Não adianta chorar Chorar Sou dono do meu coração Ele não vou te entregar Não adianta chorar Marcos Santiago A voz que emociona Telefone de contato 73 99968-8674 Segura, meu amigo Dênis Dênis Nunes Essa é tua, meu parceiro Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visita frequente E nem a sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tapanguela e o Pedro Só aponta o que faltava do carro Eu já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu que eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela página que diz que o amor é todo Quero você se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionado Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Falando nisso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tapanguela e o Pedro Só apronta o que faltava do carro Eu já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela página que diz que o amor é todo Quero você se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionado Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Marco Santiago A voz que emociona Marco Santiago A voz que emociona Oi Oi Tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente não se fala Oi E aí Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Não tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de margar e falar que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Feliz Terramado Não tem mais o que fazer Foi meio orgulhoso Não tem o braço a torcer Mas foi melhor assim mesmo Sofrido Vou dizer Felicidades pra você Não tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Você sofrer Com o braço que mentiu dizendo que me esqueceu Para de margar e falar que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Delente Terramado Não tem mais o que fazer Foi meio orgulhoso Não tem o braço a torcer Mas foi melhor assim mesmo Sofrido Vou dizer Felicidades pra você Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de margar e falar que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Delente Terramado Não tem mais o que fazer Foi meio orgulhoso Não tem o braço a torcer Mas foi melhor assim mesmo Sofrido Vou dizer Felicidades pra você Essa noite eu chorei na cama Abraçado ao travesseiro Quando se perde alguém que a gente ama É natural entrar em desespero Eu já não sei o que fazer Ela não quer mais voltar É o fim de uma história de amor Esse meu coração bandido Se reprende a conta É o fim de uma história de amor Esse meu coração bandido Se reprende a conta Tinha tudo nas mãos Tinha tudo nas mãos E ao mesmo tempo nada O novo valor estava O amor que ela me dava Cachorro, safado, malandro A mim todo castigo é pouco E eu sou topagão Cachorro, safado, malandro A mim todo castigo é pouco E eu sou topagão Pra piorar hoje fiquei sabendo Que ela já tá namorando Que ficou noivo E mesmo que vence caso Vem me mandar convite Para o cerimô Eu já não sei o que fazer Ela não quer mais voltar É o fim de uma história de amor Esse meu coração bandido Se reprende a conta É o fim de uma história de amor Esse meu coração bandido Se reprende a conta Tinha tudo nas mãos E ao mesmo tempo nada O novo valor estava O amor que ela me dava Cachorro, safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco E eu sou topagão E eu sou topagão E eu sou topagão Uma cigana leu a minha mão E disse quem diria Troco dez reais por uma simpatia Garantiu que vai dar certo Que cê vai voltar Volta por dez ou um milhão Qual o valor dessa paixão Eu tô pagando bem mais caro Pela solidão Põe o travesseiro aí Do lado do céu Abre espaço nessa cama Me chama que eu vou Largo desse copo cheio Porque já tô cheio Do vazio do amor Sua orelha deve estar doendo pelo tempo Eu tô pendurado aqui nesse telefone Mas me chama que eu chego aí Em três minutos Ou mudo meu nome Põe o travesseiro aí Do lado do céu Abre espaço nessa cama Me chama que eu vou Largo desse copo cheio O tempo que já tô cheio Do vazio do amor Sua orelha deve estar doendo pelo tempo Que eu tô pendurado aqui nesse telefone Mas me chama que eu chego aí Em três minutos Ou mudo meu nome Minha viola machonada do Brasil Bora Maurício meu filho Arrebenta Acho que é melhor seguir Outra direção Entre nós não tem mais clima pra continuar Tentamos, fizemos de tudo Mas nada adiantou Mas o que se pode fazer Se o encanto se quebrou Mas o que se pode fazer Se o encanto se quebrou Chega de fingimento Não merecemos isso Pra que se machucar Pra que continuar Com esse compromisso Vamos viver agora A nossa liberdade O desejo acabou Já não existe amor E nem felicidade E agora pra cantar comigo Ele Já fiz o faltar Deixa comigo Marco Santiago Tentamos, fizemos de tudo Mas nada adiantou Mas o que se pode fazer Se o encanto se quebrou Mas o que se pode fazer Se o encanto se quebrou Chega de fingimento Não merecemos isso Pra que se machucar Pra que continuar Com esse compromisso Vamos viver agora A nossa liberdade O desejo acabou Já não existe amor E nem felicidade O desejo acabou Já não existe amor E nem felicidade Valeu Marco Santiago Marco Santiago A voz que me emociona Amar como eu te amo É complicado Tocar como eu quero É um pecado Olha como eu te amo É proibido Tocar como eu quero É um delito Não sei o que fazer Para que seja bem Se desligar o sol Para se tentar conhecer Falar em português Aprender a falar francês Vou descer a lua Teus pés Só quero te dar um beijo Te presentear nas manhãs Canta para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo Te presentear nas manhãs Canta para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Se o mundo fosse meu Eu te daria Até minha religião Eu mudaria Com você São tantas coisas Que eu faria Quero ter você comigo Todos os dias Não sei o que fazer Para que seja bem Se desligar o sol Para se tentar conhecer Falar em português Aprender a falar francês Vou descer a lua Teus pés Só quero te dar um beijo Te presentear nas manhãs Canta para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo Te presentear nas manhãs Canta para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo Te presentear nas manhãs Canta para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo Só quero te dar um beijo Só quero te dar um beijo Te presentear nas manhãs Canta para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada Sem vergonha é você Estou aqui pedindo pra você voltar Mas se eu ouvir o nome da sua boca não vou entender Se outra vez eu cair na bebida não vou te culpar A gente volta, a mãe briga As brigas vão nos separar É sempre assim Às vezes com você na cama te amando E às vezes sozinho num bar O vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Que me ama, que me aceita como eu sou Que me ama, que me aceita como eu sou Marco Santiago A voz que emociona Telefone de contato 73 99968-8674 Estou aqui pedindo pra você voltar Mas se eu ouvir o nome da sua boca não vou entender Se outra vez eu cair na bebida não vou te culpar A gente volta, a mãe briga As brigas vão nos separar É sempre assim É sempre assim Às vezes com você na cama te amando E às vezes sozinho num bar O vagabundo sou eu O vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Que me ama, que me ama, que me aceita como eu sou O vagabundo sou eu Que me ama, que me ama, que me ama, que me aceita como eu sou Que me ama, que me aceita como eu sou Você sabe que tem com muito celular Seu marido e uma cebola Pra deixar que sou eu vou te dizer agora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Foi só um vídeozinho de grupo que baixou sem querer Se o contatinho ligar não pode atender Vai jura pelo gato me alto Se esquece vidas, ele não vai morrer No whatsapp É o líder da resenha O rei da malandragem Se ele te der a senha Não queira saber Você vai entender Que é melhor não ter Você sabe que tem com muito celular Seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Se pegar Você sabe que tem com muito celular Seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Foi só um vídeozinho de grupo que baixou sem querer Se o contatinho ligar, você não pode atender Vai jura pelo gato e o me alto em sete vidas Ele não vai morrer No whatsapp É o líder da resenha O rei da malandragem Se ele te der a senha Não queira saber Você não vai entender É melhor não ter Você sabe que tem com muito celular Do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Você sabe que tem com muito celular Do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Se pegar Você sabe que você chora Se pegar, você chora Se pegar, você chora Valeu meu parceiro, meu irmão Marcos Santiago Isso é Marco Santiago Marco Santiago, a voz que emociona Ela tá comigo pra ficar lindo, pra ficar gostoso, né? Oh, bem debaixo aí do seu nariz Tinha um ser infiel Você deu casamento, amor, rua de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, joga essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber no vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, joga essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber no vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, joga essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber no vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, vamos ali beber no vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tem uma coisa boa, hein Tem um homem apaixonado por aí Solto por aí Louco de amor Tem um homem apaixonado por aí Solto por aí Louco de amor Sei que um homem apaixonado também chora Sei que um homem apaixonado também chora É cachaça com limão, uísque toda hora Ninguém consola Ele trocou sua mulher por uma rapariga Destruiu a sua vida por uma bandida E quem perdeu E quem perdeu que chora E agora E agora Sofrendo Abandonado pelo mundo aí afora E um homem apaixonado por aí Solto por aí Solto por aí Louco de amor Ei, um homem apaixonado por aí Solto por aí Solto por aí Louco de amor Marcos Santiago A voz que emociona Telefone de contato 75, 9, 82, 16, 63, 73, 73, 9, 99, 68, 8, 6, 7, 4 Sei que o homem apaixonado também chora É cachaça com limão, whisky toda hora Ninguém consola Ele trocou sua mulher por uma rapariga Destruiu a sua vida por uma bandida E quem perdeu quem chora E agora tá sofrendo Abandonado pelo mundo aí afora E um homem apaixonado por aí Solto por aí Um louco de amor E um homem apaixonado por aí Solto por aí Um louco de amor E um homem apaixonado por aí Solto por aí Um louco de amor E um homem apaixonado por aí Solto por aí Um louco de amor E essa aqui é top Ué, menina Marcos Santiago, canta comigo pra ficar lindo, vai Vem assim Eu sei o que quero O que desejo Sentimento sincero Sei que vai dar certo Eu e você Não vivo de ilusões Meu coração não se engana Eu te quero na cama Pra te encher de beijo Tão grande é meu desejo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Pior que vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Pior que vagabundo Maurício Maurício Tão apaixonado Eita coisa boa, menino Arrebenta Tão vivo de ilusões Tão vivo de ilusões Meu coração não se engana Eu te quero na cama Pra te encher de beijo Tão grande é meu desejo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Pior que vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Pior que vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Pior que vagabundo Marco Santiago A voz que emociona Bora Zécio Campos Meu parceiro maestro Arrebenta vai Vamos por partes Te falo meu nome Você o seu E prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou parque Você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo E um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos caminhar No mesmo espaço Vai Chega do perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar Deixa 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 o beijo Dura Deixa 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 o beijo Dura Marcos Santiago Marcos Santiago A voz que emociona Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo E um abraço Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá E vamos caminhar No mesmo espaço Vai Chega do perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar Deixa 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 O beijo Dura Deixa E deixa Rola Deixa Deixa O beijo Dura Vai Chega do perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar Deixa 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 o beijo Dura Deixa E deixa Rola Deixa 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 o beijo Dura E vamos por partes Te falo meu nome Você o seu E prazer Te conhecer Estou sentada a mais de hora na mesa de um bar Está Está passando filme na minha cabeça Você fazendo as malas E eu te olhando se te impedir Me calei com meu orgulho E te deixei sair Tô pagando pelos erros Acreditei que iria voltar Todo dia espero por você E me acabo no bar Se eu chorar Se eu chorar Me deixa E hoje eu não tô pra ninguém Se eu beber Me deixa Se eu bebo É por alguém Se eu chorar Me deixa Não precisa Não precisa Ter pena De mim E se eu beber Chame Não me chame Me deixa Aqui Oh, Maurício Bota essa viola pra chorar meu filho, vá Estou, né, menina? Tô pagando pelos erros Tô pagando pelos erros Acreditei que iria voltar Todo dia espero por você E me acabo no bar Se eu chorar Me deixa E hoje eu não tô pra ninguém Se eu beber Me deixa Se eu beber Me deixa Se eu beber Se eu chorar Me deixa Não precisa Ter pena De mim E se eu beber Chame Não me chame Me deixa Aqui Se eu chorar Me deixa E hoje eu não tô Pra ninguém Se eu beber Me deixa Se eu beber Por alguém Se eu chorar Me deixa Não precisa Ter pena De mim E se eu beber Chame Não me chame Me deixa Aqui Se eu beber Se eu beber Se eu beber Chame Não me chame Me deixa Aqui Me deixa Aqui Me deixa Aqui O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde Canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde